O nome da editora não foi propriamente fácil, a discussão foi longa. Eu julgo que a lista de nomes para a editora ultrapassou talvez 100 títulos possíveis, sem nomes possíveis, que combinavam todas as formas, desde grandes livros até situações específicas que têm a ver com a atividade editorial. Acabamos por nos decidir por aquilo que parece ser um título indiscutível, Guerra e Paz, não propriamente pelo romance, que infelizmente ainda não publicámos na editora, mas um dia publicaremos, mas porque em Guerra e Paz estão assumidamente dois contrários, dois contrários em choque, em conflito e no nosso caso nós sentíamos que tínhamos as duas coisas para oferecer, tanto tínhamos para oferecer polémica, controvérsia, ou seja, a guerra, como temos para oferecer beleza e consolo, ou seja, a paz. Portanto, foi isso que nos norteou e que levou a escolher. Ainda pensámos em Dostoyevsky, Crime e Castigo, mas pareceu-nos que era francamente exagerado, no modo que acabámos por ficar com esta ideia tostoiana de Guerra e Paz, que, de resto, é como todas as coisas, se entranhou e foi bem absorvida pelos leitores em geral. Houve um embrião que antecedeu a editora. Uma pequena editora que funcionava quase como um hobby de amigos, que se chamava Três Sinais. Nessa editora nós publicámos livros, um livro por ano, um livro e meio por ano, digamos assim, e esses livros eram livros de grande dimensão, de luxo, com os melhores materiais que nós podíamos encontrar. Publicámos nessa editora figuras como Jorge de Sena e Agostina Bessa Luís, por exemplo, em particular um livro de Agostina feito com a pintura da Paula Rego, que foi uma obra que nessa altura teve duas edições esgotadas, apesar de ser realmente um livro de grande aparato e de grande luxo. E foi essa experiência de prazer, porque foi uma experiência de prazer entre amigos, que acabou por levar ao nascimento, à construção daquilo que é hoje a Guerra e Paz. Nós parámos essa pequena editora e transformámos essa editora, às mesmas pessoas, ou pelo menos parte delas, transformámos essa editora naquilo que é hoje em dia a Guerra e Paz, uma editora generalista, vocacionada para a ficção, para a não-ficção também, onde ainda estava a ideia de inventarmos os nossos próprios livros, isto é, de fazermos muitos livros que eram ideia de editor e encomenda direta a grandes figuras, como foi o caso de Agostina Bessa Luís, que em boa verdade foi o primeiro autor da Guerra e Paz, juntamente com um livro de Jorge de Sena e de Sofia de Melo Braina, uma correspondência entre os dois, aliás, uma notável correspondência, quer no plano literário, quer no plano moral, uma vez que ali se reflete muitos dos debates que, do final dos anos 50 para os anos 60 e 70, durante a ditadura em Portugal, dos debates literários, dos debates filosóficos e dos debates políticos, que era possível terem e que ali era possível porque eram cartas íntimas e pessoais, portanto, fora do circuito público. E, portanto, a editora nasceu desta maneira, nasceu com um pequeno embrião, nasceu do prazer, o que é uma coisa boa, não nasceu da obrigação e mesmo quando avançámos para um projeto com características comerciais, porque ele tem de sobreviver, tem de se pagar a si próprio, naturalmente. Infelizmente, os donos da editora em que eu me incluo não são ultramilionários como o Bill Gates ou alguém semelhante, de razão pela qual dependemos, evidentemente, do mercado, daquilo que são as vendas em livraria, dependemos do apreço que os nossos leitores possam ter pelos nossos livros. A editora manteve, no entanto, sempre esse elemento fundamental, que é o elemento do prazer, um certo lado lúdico que a torna também, que a distingue talvez um pouco de projetos mais amadurecidos e que são provavelmente mais bem organizados, mas também mais comerciais, digamos assim. A editora distingue-se por esse lado um bocadinho irreverente por vezes e de poder fazer o que lhe dá na real gana. Somos um pequeno editor, mantemos um relacionamento muito forte com todas as redes livreiras, sejam com as redes como a Bertrand e a FNAC, mais vocacionadas para o livro, a Aldina, seja com os próprios hipers e grandes superfícies. Portanto, essa é a forma de posicionamento da editora. Não é fácil, o mercado português não é um mercado editorial em crescimento, tem sofrido o impacto da perda de interesse pela leitura de gerações jovens, que é preciso recuperar, aqui como em todo o mundo, e que eu sinto que, de alguma forma, nos últimos anos, restabeleceram o contato com o livro. A pandemia afetou muito a edição em Portugal. A perda no último ano, ao contrário de outros países europeus e do Brasil, por exemplo, que recuperaram e puseram 2020 a par dos resultados que a atividade editorial tinha tido em 2019, nós quebrámos 17%, o que é uma quebra muito forte se somar às quebras que já vinham de 2008 e 2011, com a crise mundial e a crise particular que Portugal teve no momento em que teve de solicitar o apoio das entidades internacionais, desde as europeias até ao FMI. E, portanto, foi um momento difícil, mas, por outro lado, gerou-se, no caso da Guerra e Paz, eu devo dizer que nós resistimos muito bem, não tivemos um resultado tão significativo como o conjunto do mercado português, o que para nós é um bom sinal, mas, sobretudo, aconteceu uma coisa que tem um lado positivo. Houve um movimento afetivo em relação ao livro, de uma forma geral, que se manifestou não só na imprensa, como nas redes sociais, inclusivamente. O livro voltou a ser eleito pelos cidadãos como um bem essencial, ao contrário, aliás, da decisão do governo, que não o colocou como bem essencial. Mas, sim, as pessoas, os leitores, entenderam que o livro era um bem essencial. E esse movimento é um movimento positivo, que nos permitiu, por exemplo, reforçar muito as new letters enviadas a leitores, que querem, querem receber, querem receber a informação, estabelecendo uma relação que, obviamente, não substitui a relação da livraria, que é fundamental e decisiva, mas estabelecendo uma relação afetiva, de proximidade com a editora, de uma forma direta, que também nos ajuda muito, sobretudo, até a fazer escolhas e opções para o futuro. Pensamos, seriamente, que nos próximos dois, três anos, a não-ficção, isto é, os ensaios, ensaios nas áreas de história, de sociologia, ou antropologia, de atualidade, de política e de filosofia, vão marcar a editora. E a editora preparou-se para isso, para esse efeito, criando quatro coleções e simplificou muito, até de uma forma quase básica, embora depois o resultado seja muito bonito graficamente, essas coleções, chamando-lhes livros amarelos, livros vermelhos, livros negros e livros brancos. São as quatro coleções que nós temos. A nossa ideia é, daqui a dois, três anos, termos, em cada uma dessas coleções, um acervo significativo de textos que perduram no tempo, que não são a espuma dos dias e uma coisa efêmera que desaparece logo. As coleções têm, cada uma delas, um sentido próprio. No caso dos livros amarelos, o objetivo foi juntar dois textos, dois pequenos textos e convidar um ensaísta que aproxime esses dois textos, que mostra por que razão é que estão ali, por que razão é que está ali o banqueiro anarquista do Fernando Pessoa, junto com a alma do homem sob a égide do socialismo, do Oscar Wilde. Por quê? Por que razão é que... Portanto, essa coleção é uma coleção, que eu diria, comparativista, juntando dois textos e convidando alguém, um contemporâneo, para validar essa relação dos dois textos ou pô-la em causa, dando a esses textos que vêm do passado, nova vida e novo sentido. Essa é uma das coleções. Há outra coleção, que são os livros brancos, em que nós queremos juntar textos clássicos. O primeiro foi a apologia de Sócrates de Platão, com tradução própria e uma apresentação desses textos. Queremos dizer que este texto está vivo hoje. Este texto importa. Vamos publicar agora mesmo a Carta do Achamento do Brasil, de Pedro Vaz de Caminha, com uma introdução do Onésimo Teutónio de Almeida, que é um texto maravilhoso de encontro de duas culturas, de dois povos que se desconheciam completamente. E é esse momento, digamos, inocente, de inocência e de pureza desse encontro, que essa carta, que é maravilhosa, nos relata. Numa outra coleção, os livros negros, já a vertente é outra. A vertente é de termos livros proibidos, livros controversos, muito polémicos, que foram objeto de algum tipo de maldição. Começámos com Jonathan Swift, que era um fantástico polemista, e o livro que publicámos dele, o texto que publicámos dele, o principal texto da título ao livro, chama-se Os Benefícios de Darpeidos, e é uma notável e admirável sátira, que nos faz pensar muito para além do elemento trivial que está no título. Essa coleção tem agora já o Manual de Civilidade para Meninas, que acabou de sair, e o próximo livro há de ser O Sul e Lóquio do Rei Leopoldo, de Mark Twain, que é um livro notável sobre o colonialismo e que é muito interessante a recuperar hoje. Por fim, os livros vermelhos são, então, os livros mais contemporâneos, onde nós temos tido textos muito vivos e também muito controversos sobre questões identitárias, sobre a questão do vírus, o Bernard Henri Levy publicou connosco este vírus que nos enlouquece, e sobre questões como a escravatura também, e por fim, agora até, um livro admirável de incitamento à leitura, ao prazer da leitura, que é, vamos ler um cânone relutante, um cânone para o leitor relutante do Eugênio Lisboa, um livro admirável que está nessa coleção. E isto é aquilo que a editora quer fazer, ou seja, nós queremos ter ficção, queremos ter, inclusamente, poesia. Dois livros nossos estão agora na lista final de um prémio, portanto, publicados ainda este ano. Mas sabemos que o centro da editora, aquilo que é o seu peso principal, vai ser a não ficção, e vão ser estas coleções, ou outros livros que não integram necessariamente essa coleção, como, por exemplo, os livros sobre a língua, dos quais nós agora mesmo acabamos de publicar A História do Português desde o Big Bang, de um outro linguista, o Marco Neves, que é um livro notável na forma como nos mostra como a nossa língua e qualquer outra língua vem dessa descoberta do humano, da descoberta da fala, da descoberta da palavra. Portanto, vai, recuamos até simbolicamente ao Big Bang para explicarmos exatamente aquilo que é o nosso melhor instrumento enquanto editores, enquanto autores, que é a nossa língua. As grandes alegrias são sempre os livros. Esses são os grandes momentos de paz. Por mais controverso que seja um livro, a sua publicação é sempre um momento de paz. E temos vários momentos em que sentimos que valeu a pena. Valeu muito a pena, por exemplo, termos a Agostina a publicar o que foi praticamente o último livro que ela escreveu, que é Fama e Segredo na História de Portugal, e que é o primeiro livro da editora. Portanto, foi um momento para nós muito forte e só tivemos pena que a senhora Dona Agostina já não pudesse estar na sessão de apresentação da editora que aconteceu na Fundação Carlos Pulbenka a 10 de Abril, porque foi nessa altura que se manifestaram os sinais que a impediram já depois de continuar a ter presença pública. mas esse é um momento de grande prazer. Grande prazer para nós foi publicar aquele que é o único livro que eu conheço, digamos, em livraria, com uma capa de madeira, que é uma antologia dos poemas de Fernando Pessoa, que andam à volta das drogas, digamos assim, recreativas que Fernando Pessoa consumia, que vão do absinto ao ópio, ao tabaco, enfim, portanto, todos os poemas de vício estão reunidos aí, e nós demos a esse livro uma capa em madeira, num trabalho muito curioso feito com... Eu devo dizer que o grafismo tem aqui uma importância grande na editora, e nas capas e nas nossas escolhas de materiais. Então, a nossa capa não só é uma prancha de madeira, que foi trabalhada a laser para fazer a lombada, que é também toda em madeira, é uma peça única, e, portanto, deu-nos muito prazer fazer, por exemplo, também um livro desses. Como nos deu muito prazer ter um livro como o do Fernando Venâncio, assim nasceu uma língua, que é um livro notável de um linguista sobre a língua portuguesa, sobre as origens, sobre o galego, sobre a forma como a nossa língua vem do galego e se autonomiza, como ela evolui e se diferencia, estando hoje em outros países independentes e com a sua autonomia e capazes de darem à língua portuguesa uma norma diferente daquela que é a norma tradicional portuguesa. A Guerra e Paz, para mim, é um ato de libertação. Eu trabalhei, como é que eu conto qualquer pessoa, com várias entidades, ou vários organismos, várias instituições, no Estado e no privado, sobretudo no privado, durante muitos anos, mas queria encontrar e julguei que poderia encontrar numa editora uma libertação desse lado do suor que o trabalho sempre representa depois de termos saído do paraíso. Então, queria encontrar outra coisa. E a outra coisa era que queria que o meu trabalho, aquilo que eu faço no dia a dia, fosse também uma fonte de prazer. E devo dizer que, de uma forma geral, maioritária, estes quinze anos que eu tive na Guerra e Paz, me deram, nos livros, no conjunto dos livros todos, de facto, essa dimensão, esse prazer e esse gosto. Falta-me ainda, eu acho que nós, na Guerra e Paz, como eu disse, acabei de publicar uma introduzida por Zé Angolana, que entendo quase como uma coisa pessoal, não fui eu que a fiz, foram angolanos que a organizaram, e muito bem, de uma forma notável, pessoal, mas entendo o caso de uma forma pessoal. Só me falta encontrar a equação certa, também no domínio da ficção e do romance. Ainda não tive, por incapacidade minha e não das pessoas que aqui publicaram, dos autores que publicaram comigo, que são admiráveis, mas ainda não tive o prazer de ter, digamos, uma afirmação tão forte como aquelas que conseguimos na poesia, como aquelas que conseguimos com, sei lá, com o Fernando Venâncio, assim nasceu uma língua no domínio do ensaio linguístico, nesse caso, portanto, falta esse ponto. Os americanos também andam sempre à procura do grande romance americano, a nós falta-nos ainda o grande romance da Guerra e Paz contemporânea. Já temos os clássicos, a nossa coleção é, de facto, muito estimável, mas, como todos nós, também queremos viver no presente, não queremos só viver do passado, mesmo quando esse passado é fundamental para o nosso presente e para o futuro, mas queremos viver no presente e é fundamental, é essencial e eu quero que me aconteça a descoberta um dia, a equação certa, que as estrelas e os deuses se alinhem e um dos romances que nós publiquemos colha no grande público aquele, que ele faça o Big Bang que nós queremos que ele venha a fazer.